Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com o dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo o seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. É isso aí galera, vou passar no vídeo de hoje, vídeo muito importante para vocês, para estarem antenados no passo a passo de como baixar uma carteira do Dash Dinheiro Digital, de criptomoedas. Como fazer o backup com segurança, caso você perca o seu celular, você tem o backup sem problemas nenhum, a gente vai fazer o passo a passo. Como enviar e receber transações e outros detalhes da carteira oficial do Dash Dinheiro Digital, tá ok? Se você não sabe absolutamente nada sobre criptomoedas, sobre o que é uma carteira, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do meu outro vídeo explicando o que é uma carteira, o que é um código QR, qual a diferença entre chave pública e chave privada, hot storage, cold storage, armazenamento frio, armazenamento quente e outras dicas mais, ok? No outro vídeo, mas no vídeo de hoje nós vamos fazer o passo a passo da nova carteira do Dash Dinheiro Digital do site dash.org. Então, em primeiro lugar, clique no link da página oficial do Dash, que é o dash.org, ou digite no seu navegador dash.org, para que você tenha certeza que você vai cair na página oficial. Isso é importante porque vários projetos de várias exchanges ou carteiras ou seja lá o que for, o pessoal clona essa página aqui igualzinha, baixa o aplicativo e instala, pensando que está instalando oficial e está instalando um aplicativo pirata, que vai fazer com que você perca os seus fundos. Então, é importantíssimo só usar as carteiras do site dash.org. Entrando no site, claro, você vai poder passar aqui para português e nós vamos fazer o passo a passo de uma carteira para celular. Bastante informação aqui no site para você ler, porém nós vamos aqui na parte de pessoas e downloads para as opções da carteira. As primeiras opções são carteiras para desktop e computador convencional, ao qual nós temos já o vídeo da Dash Core, da Electron e da Exodus também no nosso canal. Dê uma olhadinha, porém nós vamos um pouquinho mais para baixo aqui para carteiras móveis ou carteiras de celular. Nesse caso, eu tenho um iOS, que é um iPhone e não um Android. Então, eu selecionando o iOS, tenho as opções de carteira. Nós vamos escolher a opção número 1 aqui, que é a Dash iOS. Tá ok? Essa é a carteira oficial do projeto Dash Digital. O mais interessante é que agora aqui, tanto a carteira Android quanto a carteira do iPhone, elas são iguaizinhas, são idênticas visualmente. Então, e a partir do momento que eu abaixei a carteira no meu celular, eu vou passar para a minha outra página aqui que eu vou mostrar para vocês, tá ok? Tá aqui o meu celular, ó, como vocês podem ver, na minha mão, tá ok? Eu vou, tudo que eu passar ali para vocês, ó, tudo que eu passar aqui, que eu fizer no celular, vocês vão estar acompanhando na tela. Então, eu acabei de baixar essa carteira, vou clicar ali como se eu estivesse inicializando essa carteira pela primeira vez, tá ok? Então, eu vou passar aqui, são os avisos, né, dizendo como o meu celular está em inglês, ela já cai direto em inglês. Se o seu estiver em português, vai cair em português e mostrando ali alguns passos a passo certinho, dando algumas informações. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que escolher é uma senha. Uma senha para me enviar e receber transações e para acessar a carteira. Vou colocar aqui uma senha básica, 1, 2, 3, 4, tá ok? E vou colocar para ok para as notificações. Vocês podem ver que nesse exato momento, isso só acontece na primeira vez que a gente baixa a carteira. A minha carteira está sincronizando com o blockchain da Dash, tá ok? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de alguns celulares, tá ok? Dependendo da força do seu processador. Então, tá aqui a carteira tanto para iPhone quanto para Android, elas são iguaizinhas. Vamos aqui, então, no nosso supermenuzinho, tá ok, pessoal? Nós vamos para a parte do security, para a parte de segurança, tá ok? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer na sua carteira, é fazer o backup das 12 palavras. São essas 12 palavras aqui, ó. Está pedindo a minha senha antes de eu começar. Vou colocar a minha senha, 1, 2, 3, 4, pronto. Essa daqui são as minhas 12 palavras. Essas 12 palavras você não compartilha com absolutamente ninguém, nem com a esposa, com o namorado, com a namorada, porque qualquer pessoa que tiver acesso a essas 12 palavras tem acesso ao seu fundo, importantíssimo, tá ok? Se você perde o celular, se você é roubado, sem problema nenhum. Então, você baixa a carteira novamente, tá ok? Vai pedir lá, depois eu vou mostrar como é que a gente faz para reativar essas 12 palavras, para colocar as 12 palavras que você já tem anotado aí em 2, 3 papéis diferentes. Anota aí no papel, esconde nos livros, põe no cofre da casa da mãe, outra cópia igual na casa do pai. Deixa escondido em 2, 3 lugares, porque se perde o papel com as 12 palavras, não adianta nada. Então, isso é importantíssimo, tá ok? Outra coisa que a carteira sempre diz também, jamais tire uma foto ou uma impressão da tela, porque todos os programas de computador hoje, Google, Facebook, programas de foto, eles leem as palavras automaticamente que estão na tela, tá ok? E já existem programas de computadores que buscam 12 palavras na sequência aleatoriamente, porque sabe que pode ser carteiras de criptomoedas e aí fica mais fácil. Então, você tem que anotar isso na mão ou em outras formas de guardar essas 12 palavras, mas jamais tire uma foto ou não adianta nada anotar as 12 palavras no próprio computador e é hackeado pelo computador, qualquer pessoa tem acesso, tá ok? Anotei as 12 palavras no papel, vamos para o próximo passo. Eu vou voltar aqui então na nossa setinha, tá ok? Eu posso mudar aquela senha que eu coloquei lá, 1, 2, 3, 4, tá ok pessoal? Eu posso colocar uma senha nova agora como 4, 3, 2, 1, de novo 4, 3, 2, 1, e essa senha é simplesmente para a gente poder acessar a nossa carteira. Se alguém acha o seu celular e tenta acessar, não tem essa senha, não consegue acessar a sua carteira, muito menos enviar criptomoedas, tá ok? Porém, é diferente das suas 12 palavras. Essas 12 palavras aqui, o que acontece com elas, essas são as senhas das suas criptomoedas. Vale lembrar também que as criptomoedas, elas não moram no seu celular, tá ok? O seu Dash de Heredital, o seu Bitcoin, ele não está no seu celular, ele está na rede. Essas 12 palavras nada mais é do que, digamos assim, a localização exata no blockchain da onde as suas moedas estão. E a partir da carteira que você tem, você digita as 12 palavras, você tem acesso a tal bloco, a tal criptomoeda que você tem lá guardado, que são suas, tá ok? É assim que funciona. Então, se perdeu o celular, não tem problema, só compra um celular novo, baixa o mesmo programa oficial do Dash.org e vai pedir as 12 palavras, você coloca e o seu fundo vai estar lá bonitinho, tá ok? No meu caso aqui, eu posso colocar a opção do Touch ID, para poder ler a digital, para ficar mais simples, para poder acessar os fundos ou não. E aqui é uma opção para esconder os fundos da carteira. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui na página inicial, bem simples a carteira. Primeiro aqui, aqui no balance, no saldo, está escondido, é só eu clicar na parte do botão em cima, que eu consigo ver meu saldo. Meu saldo está ali absolutamente zero. Então, já passamos por todas essas partes aqui, e a minha carteira ainda está mostrando ali a parte vermelha, para me fazer o quê? Secure Wallet Now. O que eu vou fazer para ter a segurança da minha carteira atualizada? Vou colocar a minha senha ali, que eu coloquei, 4, 3, 2, 1, e está dizendo para mostrar as 12 palavras. Lembre-se mais uma vez, é para anotar com papel, caneta, está ok? E não tirar foto do celular, porque programas de computador podem ler essas 12 palavras. Vou colocar ali que eu já escrevi essas 12 palavras, e agora o próprio computador, o próprio sistema me pede para colocar essas palavras em ordem. Já tenho anotado aqui, vou colocar todas essas 12 palavras em ordem. Faltando somente uma, vou colocar ali na última das 12 palavras, e pronto. Minha carteira está segura. Mais importante ainda, jamais use essa carteira aqui com essas 12 palavras, porque ela vai sendo utilizada, que está todo mundo vendo as minhas 12 palavras. Está ok? E para quem assistiu o vídeo até o final, vai ter uma surpresa. Então, agora já está ali tudo bonitinho. Então, vamos lá pessoal, o primeiro passo para a gente receber uma criptomoeda, nós vamos aqui onde está escrito Receive, né? Vou apertar aqui Receive, e pronto. Esse aqui é o meu endereço de recebimento, está ok? Esse endereço de recebimento é como se fosse o seu e-mail, você pode compartilhar ele com quem for, está ok? As pessoas só podem te enviar dinheiro através desse código QR, ou por essa numeração que está aí embaixo, alfanumérica de 32 caracteres, está ok? Então, esse é o meu endereço para mim receber criptomoedas. Se alguém vai fazer um pagamento para você, fala assim, ó, manda a sua carteira, você tem que mandar isso, ou o quadradinho, o código QR, ou esse endereço alfanumérico. E tem inclusive a opção ali, ó, que a gente pode clicar, né, para copiar essa opção que eu tenho aqui dos dois quadradinhos, ou eu posso vir na opção de compartilhar, e vai dar acesso ali para você compartilhar com WhatsApp, Telegram, mandar por e-mail e tudo mais, está ok? E eu já tenho pronto aqui no computador a minha carteira do Dash no próprio desktop, ou seja, essa minha carteira aqui, ó, vamos lá agora para o computador. Essa carteira que vocês estão vendo aqui, ó, essa é a carteira que está no meu computador, e aqui na minha tela o celular que a gente estava mexendo aqui até agora, está aqui, ó, está aqui o meu celular aqui, vocês veem no dedinho. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui na minha carteira do computador Esses fundos em Dash. Outra coisa é para a gente lembrar sempre, tá ok? No real, no dólar ou no euro, né, nas moedas fiduciárias, você precisa ter 100 centavos para ter um real, ou 100 centavos para ter um dólar, ou 100 centavos para ter um euro, tá ok? No Bitcoin, no Dash, funciona diferente. O 1 Dash, ele é dividido em 100 milhões de centavos, como também no Bitcoin, são 100 milhões de centavos. Então, na minha carteira aqui, eu tenho 35.797.074 mili-dash, né, ou SATs, que o pessoal chama. Então, o que eu vou fazer? Eu quero enviar, eu vou aqui na minha carteira de enviar, eu vou enviar por endereço. Qual o endereço? Esse endereço que está aqui, dessa carteira, que eu já tenho ele salvo. Vou colocar o endereço ali, sempre verifique, né, as quatro primeiras letras, com as quatro últimas letras. Então, lá, xvcw, começa lá xvcw, e termina com wwec, wwec. Em breve, também, o Dash vai eliminar isso, e você vai poder mandar dinheiro diretamente para o nome da pessoa, ao invés de usar esses endereços. Mas, quando isso acontecer, eu vou trazer para vocês aqui, certinho, o passo a passo, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui na parte para mim enviar o endereço da carteira, o que é que eu vou mandar de recado. Então, eu vou colocar aqui, ó, pagamento, pagamento da cerveja. Pronto, eu vou fazer o pagamento de uma cerveja, digamos assim. E aqui embaixo, eu vou colocar quanto? Eu tenho disponível na minha carteira no computador 35 milhões, que dá 0.03. Então, eu vou mandar 0.02, né, ou seja, 0.20 milhões de mili-dashes, ok? E, nesse momento, eu vou colocar enviar. Deixa eu só voltar na minha carteira aqui na minha mão. Pera aí. Vamos lá, pessoal, aqui, ó. Estou aqui na minha carteira, ok? Que vocês estão vendo, assim... Primeiro que você vai ver a velocidade do dash também. Assim que eu clicar aqui em enviar, ele vai ser automaticamente, vai transferir os fundos de uma carteira para outra. Não é porque eu estou perto ou não que isso acontece. É porque é rápido mesmo, é um segundo. Então, ó, cliquei para enviar os fundos. Ele dá 3 segundos de espera para você confirmar, né? Estou enviando 20 milhões de mili-dashes e vou pagar uma taxa de 226 mili-dashes. Que isso nada mais é do que menos de um centavo de dólar. E vou clicar Yes no confirmar para enviar. Pronto. Enviei a confirmação, tá ok? E vou aqui nos meus fundos da carteira. E, ó, já chegou. Tá ok? 1 dólar e 73 centavos. Então, na minha carteira aqui... Vamos lá aqui, ó, para vocês verem. Então, agora aqui na parte de saldo, ó, eu posso deixar sempre escondido, né? Ou não o saldo da carteira. Eu posso deixar ali para vocês verem certinho como é que funciona para quem quiser esconder. Então, vocês já aprenderam a receber criptomoedas, né? É só clicar na parte de receber e você pode compartilhar esse código QR com qualquer pessoa. E para enviar? Como é que a gente faz para enviar criptomoedas? Então, eu vou vir aqui na minha carteira do computador, tá ok? E vou na parte de receber. Então, eu tenho aqui já uma carteira. Mesmo procedimento. Eu vou enviar da minha carteira do celular, que vocês estão vendo aí, tá ok? Para a minha carteira do computador. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar esse endereço aqui, ó, né? Que é o endereço de 32 caracteres ou esse código QR e colocar lá. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso agora. Vamos lá. Como eu tive que mandar o endereço para o WhatsApp para depois copiar e colar para eu ter acesso nele no celular, ele já está aqui copiado no celular. Então, por exemplo, eu quero enviar, tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou receber na minha carteira da direita, que é a minha carteira aqui do laptop, e vou enviar os fundos da minha carteira do Dash. Como? Só indo na parte aqui de send ou enviar. Então, automaticamente, vocês viram que eu vacilei, né? Eu cliquei com o mouse no computador, mas não, tem que clicar aqui no celular. Então, eu vou colocar enviar e já está ali, ó. Você gostaria de enviar o endereço, né? XQR e tudo mais, 3LZ. Vou conferir com o endereço que eu tenho aqui na minha carteira. Sim, é o mesmo endereço. Vou colocar enviar. Quanto que eu quero enviar para a minha carteira? Então, de novo, eu vou estar enviando da minha carteira do celular para a minha outra carteira no computador, tá ok? Vamos lá. Então, eu vou querer colocar aqui, né? Essa é a parte legal. Eu posso pensar em dashes, né? Eu posso querer falar, eu vou querer enviar 0.0055 mili-dashes, que dá ali 5 centavos, ou eu posso pensar, né? Eu posso pensar em quê? Eu posso pensar em dólares. Ou a minha carteira está para dólares, então eu vou colocar aqui 1 dólar, tá ok? Vou enviar 1 dólar e ele automaticamente calcula aqui, ó. 0.01156. Ou seja, 1.156 mili-dashes, tá ok? Ou SATs, são 1 dólar na cotação de hoje. Vou colocar ok. Está pedindo ali para confirmar. É isso mesmo? 1 dólar, 1.156. Eu vou colocar sim. O que ele está pedindo? Aquela senha lá atrás que a gente marcou. 1, 2, 3, 4. Depois eu mudei para 4, 3, 2, 1. E coloquei para tirar, na verdade, da minha digital a autorização. Vou autorizar. Opa! Vou autorizar. Pronto. Enviado. Já enviei para a carteira do computador. E se a gente for aqui no computador, nas transações, e já recebi. Está aqui, ó. 0.01156000 mili-dashes. E é assim, então, que a gente faz para receber e enviar criptomoedas da carteira do celular oficial da Dash Core. Então, deixa eu, na verdade, esconder aqui a minha carteira do computador, para a gente só continuar trabalhando na nossa carteira aqui na mão, tá ok? Outras informações que nós temos aqui também. Então, para enviar, tá ok? Só você clicar, enviar no Send ou receber, ele sempre vai gerar um endereço novo. E você pode usar quantos endereços quiser, porque não tem problema nenhum. Outra informação interessante é que aqui embaixo, ó, você pode ver que já fica todo o histórico, né? Todo o histórico das transações enviadas e recebidas. Como foi uma carteira nova, não tem nenhum histórico, nenhum registro ali, né? Somente dessas duas transações, que eu recebi 1,74 e mandei de volta 1 dólar, que está aqui embaixo, bem no cantinho, para vocês verem, tá ok? Outra forma de enviar também criptomoedas, pessoal, é escaneando os códigos QRs, né? Então, nesse caso, estou de volta aqui com a minha carteira do laptop aqui, né? Do meu computador na tela também. E vou colocar aqui na parte de recebimento. Vou usar a mesma carteira. Então, com o celular, eu posso usar a opção de escanear o código QR, que é essa segunda opção aqui, ó. Scan to pay. Vou colocar aqui, ó. Clicando nela, está pedindo permissão para usar a minha câmera. E pronto, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Warning. Ah, ó que bacana, ó. Automaticamente ele já detectou a carteira e está me dizendo que eu já usei esse endereço antes, que não é seguro usar o mesmo endereço por questão de privacidade. Vou colocar ignorar sem problema nenhum, tá ok? Mas eu quero voltar lá porque foi tão rápido que não deu nem tempo, né, ó. Que eu até queria mostrar para vocês. Está o microfone aqui, as bagunças tudo, ó. Então, está aqui, ó. Filmando o próprio celular. Vou escanear meu código QR e pronto. Ele é tão rápido, né, que quase não dá tempo da gente perceber o que aconteceu. Vou colocar aqui ignorar. E vou enviar para a minha carteira do celular agora, enviando para a carteira do computador. Então, eu vou deixar aqui bem nessa parte legal, para vocês verem o quanto rápido é. Mais uma vez, vou clicar aqui na carteira do celular na minha mão, o Max. Vou enviar ali, 73 centavos de dólares para aquele endereço que eu escaneei. Vou clicar em enviar, pagamento, pedindo a digital, enviei. Olha lá, já chegou. Então, automaticamente, o Dash, ele confirma em um segundo. Não existe nenhuma outra criptomoeda mais rápida do que o Dash. E com taxa tão barata assim, que é, na verdade, cerca de um centésimo de centavos. Está ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, eu vou mostrar para vocês mais funções da carteira. Clicando aqui no quadradinho que nós temos aqui na parte de baixo. Cadê a minha câmera? Aqui é na parte de baixo, né, no quadradinho. Vamos lá para a parte do Settings, está ok? Eu vou trocar a carteira, né, eu falei, a minha tela já saiu em dólar, mas eu vou trocar para reais. Então, eu vou colocar aqui BRL, olha lá, Brasília, reais. Está ok? E essa cotação aqui, ela vem do CoinMarketCap. Então, vamos lá. Coloquei a minha carteira em reais e eu consigo já ver os valores automaticamente que eu mandei, né? Porém, agora em reais, como vocês podem ver aqui na tela, já aparecendo. Outra funcionalidade que tem bem interessante também na parte dos settings, né, são as notificações para toda vez que você recebe um pagamento, aparece uma notificação no celular. E caso a sua carteira estiver demorando ou você receber uma transação e não está vendo, você pode vir aqui no Rescan o Blockchain para escanear o Blockchain de novo. Isso vai demorar alguns minutinhos, porém, vai estar todas as suas transações atualizadas. Nessa parte aqui, pessoal, eu vou clicar ali em cima no cantinho onde está escrito Buy and Sell Dash, tá ok? Nessa opção aqui, na última. Então, eu clicando ali, pedindo a minha digital, porque eu posso sincronizar a minha carteira da Dash diretamente com a plataforma da App Hold, que eu posso comprar e vender Dash usando cartão de crédito ou outras criptomoedas lá também, além de ouro e prata. A App Hold é uma super parceira do Dash Dinheiro Digital, tá ok? Continuando aqui, vou clicar agora na opção dos quatro quadradinhos no menu e na parte do Security, tá ok? Quero mostrar para vocês essa opção aqui do Advanced Security. Vou digitar a senha de novo, porque tem opções que eu posso sempre colocar para fazer o logout, né, para bloquear a minha carteira depois de um minuto, caso eu não clique em nada. Eu posso colocar um limite também, que eu posso, por exemplo, eu posso mandar até 0.1 Dash, sem precisar de senha, acima disso vai sempre pedir a senha, ou toda vez que eu for mandar um Dash, vai pedir a senha, ou mais que 5 Dash. Então, você pode deixar do jeito que você achar mais interessante. Vou colocar aqui que toda vez que eu for precisar mandar criptomoeda, eu tenho que colocar a minha senha. Isso é por questões de segurança, tá ok, pessoal? Uma dica que eu posso dar para vocês também é o seguinte, você baixou o aplicativo, guardou as criptomoedas na sua carteira oficial do Dash, tá ok? Só a carteira oficial do Dash, só aceita a Dash, tá bem, para a gente deixar bem claro. Você quer fazer o quê? Você pode vir aqui e você pode, depois que você já anotou as 12 palavras, você pode deletar essa carteira do seu celular e as suas criptomoedas estão seguras. Porque a partir do momento que você baixa a carteira de novo e coloca as 12 palavras, nesse celular seu ou em qualquer outro celular, você tem acesso às suas criptomoedas diretamente. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou reiniciar a minha carteira, como se fosse uma carteira zerada, e vou mostrar para vocês como que a gente pode colocar essas 12 palavras fazendo passo a passo. Vamos lá? Vou reiniciar as minhas 12 palavras, a minha carteira, que vai pedir as 12 palavras. Está lembrando aqui, dizendo, se você não tem o backup das 12 palavras anotadas, você pode perder todo o seu dinheiro e não existe ninguém para ligar para reclamar, tá ok? Então, vamos lá. Está pedindo as minhas 12 palavras, vou ter que digitar ela aqui certinho e já volto. Pronto, já digitei as 12 palavras. Lembrando, sempre essas palavras, de acordo com como foi feita as criptografias, são sempre em inglês, tá ok? Então, não fique com medo de deixar anotadinho, de saber o que é. Tem sempre que as 12 palavras ser nessa ordem e sempre em letra miúscula. Vou clicar continuar. Pronto, deu um erro. Eu aqui anotei errado e não está certo as minhas 12 palavras. Vou ter que refazer. Pronto, já arrumei a palavra que estava errada e agora vou clicar continuar. E nesse momento vai pedir, você tem certeza que quer deletar tudo? Sim. Pronto, nesse momento agora a carteira está sendo reiniciada e está como se fosse uma carteira absolutamente nova. Com isso, pessoal, que funciona assim, tá ok? Você tendo essas 12 palavras, você pode deletar o aplicativo, você perdeu o celular, foi roubado, sem problema nenhum. Então, é só você baixar outro aplicativo em outro celular que você comprar novo e vai aparecer isso. Você quer criar uma carteira nova. Se eu colocar aqui criar uma carteira nova, vai gerar 12 palavras novas ou eu posso colocar Recover Wallet ou recadastrar a carteira já existente. Vou clicar na opção Recadastrar a carteira e o que está pedindo? As 12 palavras que você já tenha anotado aí. Pronto, já coloquei as 12 palavras ali de novo e vou colocar Continuar. Está pedindo para mim criar uma senha nova. Então, bem interessante isso. Aquela senha de 4 dígitos que você criou foi para aquela primeira carteira, tá ok? Você colocando as 12 palavras de novo, ela vai automaticamente reiniciar essa senha. Mas fique tranquilo, a gente vai escolher de novo lá 1, 2, 3, 4, porque é uma carteira zerada, 1, 2, 3, 4 e pronto. De novo, como é uma carteira nova, digamos assim, nós colocamos as 12 palavras nela de novo, ela vai ter que demorar um pouquinho para re-scanear todo o blockchain, tá ok? E com isso, sincronizar os fundos. Vamos lá, pessoal. Depois que já sincronizou, como a gente reiniciou a carteira, uma carteira zerada, a gente já pode observar que tem ali de novo as transações que nós efetuamos. E eu vou trazer a minha carteira do computador agora, que eu vou transferir os fundos dessa carteira que eu uso de exemplo aqui, que são cerca de 35 milhões de centavos de dashes, de volta para a carteira do celular. Então, eu vou na parte de enviar e vou usar o mesmo endereço, tá ok, pessoal? Que eu quero que vocês vejam uma coisa interessante que acontece na carteira do desktop. Então, eu vou colar o endereço aqui. Como a gente já usou ele antes, ele automaticamente, né, no título dele aqui no cabeçalho, ele aparece pagamento da cerveja. Ou seja, na carteira do computador, você pode colocar essas mensagens, pode escrever algumas frases aqui, e essa frase, sim, fica registrada no blockchain juntamente com a carteira para você se organizar certinho. Então, eu vou colocar aqui os fundos que eu quero enviar, tá ok? Da minha carteira do computador, que é essa carteira da direita, para a minha carteira do celular, que é essa carteira que vocês estão vendo aqui, que eu estou mexendo com o meu dedo aqui, tá ok? Eu posso observar que aqui embaixo na minha carteira, né, que eu estou escondido aqui, a minha cabeça está bem na frente. Deixa eu mudar aqui a minha cabeça aqui para vocês verem. Nesse cantinho aqui embaixo direito, onde vocês estão vendo com o mouse, tem a quantidade que eu tenho de dinheiros na minha carteira. Então, eu vou colocar a quantidade total, porque eu vou transferir todos os fundos da carteira do laptop, do computador, para a minha carteira do celular. Então, eu já coloquei. Vou usar a opção ali de subtrair a taxa da transação, porque eu quero deixar essa carteira zerada, que é só uma carteira que eu uso como exemplo, eu não quero deixar nenhum dinheiro lá. E vou colocar enviar, tá ok? Como essa carteira do computador, ela é uma carteira que ela não tem senha, porque eu escolhi que é só para a gente fazer os vídeos aqui, assim que eu clicar, pessoal, você vai ver a transação aparecer aqui no meu celular, na minha mão. Parece piado ou não, mas essa é a velocidade do Dash, ó. Tá vendo? É literalmente um segundo, o processor já está na sua carteira. E o Dash possibilita que você já pode enviar esses fundos para frente um segundo depois. Não precisa esperar dois minutos e meio ou dez minutos para confirmar no bloco. Esse é o poder do Dash Dinheiro Digital. Transações instantâneas com taxas de menos de 100 centésimos de centavos, tá ok? Pronto, pessoal, tá aí o vídeo para vocês do passo a passo, de como baixar a carteira, fazer o backup, enviar e receber transações. Vou, inclusive, esconder a minha carteira aqui do computador, do desktop, só com a minha carteira digital. Vou clicar ali de novo para mostrar os fundos para vocês, quanto que tem de fundo. Opa, cliquei errado aqui, né? Tem ali, ó, 35 milhões de SATs, né? R$17,32 ali na cotação do momento que eu gravei esse vídeo. E tá aí o passo a passo para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe suas dúvidas e comentários na descrição desse vídeo, que eu ajudo a vocês com qualquer dificuldade que vocês tiverem. E deixem suas perguntas também. E a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau! 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 E esse é pra você, meu amigo, que ficou até o final do vídeo. Eu vou deixar esse saldo de R$35 milhões de SATs na carteira, cerca de R$17,00, pra você. Pra você que for a primeira pessoa que vê o vídeo até o final, ir lá, pegar as 12 palavras e testar no seu celular, você vai ter acesso a essa carteira. Então, o que você tem que fazer? A partir do momento que você tem a sua carteira, essa daqui, né, que eu mostrei aqui no vídeo, com as 12 palavras no seu celular, você tem que sacar esse dinheiro dessa carteira que tá inutilizada, porque todo mundo tem acesso a essas 12 palavras que estão vendo o vídeo. tira esse dinheiro da sua carteira, dessa carteira, e manda pra sua carteira pessoal segura, e essa carteira vai ficar com fundos zeros. Então tá aí. Pra quem assistiu o vídeo até o final, tô pagando uma cerveja pra você. Tchau, galera! Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho